Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E no vídeo de hoje você vai conferir que o Orochi acabou quebrando o silêncio né mano, sobre ele ter sido detido lá na casa onde ele tava Um vídeo que tá viralizando bastante mano, que já é de um tempo atrás, é o do Rianci P imitando a MC Paiva, colocando todas as pratas ali, eu achei engraçado O Pose mano, acabou ficando puto e bolado com a Lacoste E o MC famoso aí né tropa, decidiu queimar todos os seus prêmios tá ligado Ele aceitou uma música aí de mais de 200 milhões né, e decidiu pôr fogo em tudo tá ligado Bagulho é de verdade, nem tudo que reluz é ouro né cara Então pra vocês conferirem essas e mais notícias, eu preciso que vocês me sigam aqui no canal Deixa o like logo aqui de começo E tropa, me segue lá no TikTok também mano, que eu tô postando bastante vídeo lá Vou deixar até a imagem do meu TikTok aí pra vocês, vocês seguem lá que eu tô postando tanta curiosidade lá Que vocês vão gostar bastante, vocês que gostam de funk né cara E foi como eu falei com vocês né mano, o Orocha acabou quebrando o silêncio aí Sobre ele ter sido detido né tropinha, não vou falar nenhuma prisão isso não Ele tava lá na casa lá e meio que mostrou o revólver tá ligado e tal Só que pega a visão do que ele falou aí tropinha, pega a visão Valeu rapaziadinha, todos os amigos, todos os seguidores aí Passaram pra dizer que eu já tô bem, já tô em casa Obrigado pelas mensagens positivas aí de todo mundo, valeu Agora eu vou dar um papo aqui retão sobre o que eu acho sobre isso tudo Gostaria de pedir desculpa aí, de coração mesmo a todo mundo que me segue Não era pra eu ter tornado isso público, esse vídeo, essa publicação Era pra ela ter sido privada e foi um erro gravíssimo Mas o que eu acho engraçado mano, é que por ter sido uma arma e por ter sido eu que postei A maneira que a história se desenrolou foi muito diferente tá ligado Ninguém parou pra pensar que poderia ser uma parada pra clipe Entendeu? Ninguém me deu o benefício da dúvida Todo mundo já veio, todo mundo sem exceção já veio apontando dele, criticando, fazendo uma associação ao crime Sendo que a arma era legal, tava dentro da lei, tava desmuniciada Era do segurança que tava levando a joia pra casa E tava tudo dentro da lei mano Só que a rapaziada, as emissoras, todo mundo preferiu colocar como associação Ou seja, vocês acham que isso é a toa, vocês acham que eu não tenho aí já um pré-julgamento Pra mim tá nítido estampado irmão Eu canso de ver, nego postar foto com a arma Colecionadores, políticos Quem tem aquele documento, CAC Pra quem não sabe é documento pra poder ter a posse da arma Canso de ver, nego postar foto, mas eu nunca vejo Nego ter casa invadida, busca e apreensão Entrar em viatura, ser conduzido na viatura Ficar 10 horas na delegacia desenrolando Entendeu mano? Marco nós, tratamento VIP, normal Entendeu? O que eu acho é isso Achei desnecessário algumas coisas Tá ligado? Mas peço desculpas aí a todo mundo Toda menosada aí que me segue Tá ligado mano? Mas também não é só de notícia ruim que nós vive Então eu vou deixar uma notícia boa depois de todo esse caos Pra começar o ano daquele jeito De resto tudo tranquilo Valeu mano? Contagem regressiva pro Vida Cara Que eu sei que vocês estão querendo saber Entendeu mano? Segunda-feira Alvo na pista E nós vamos responder a mídia E calar a boca deles mais uma vez Porque a nossa vida é cara pra caralho E isso incomoda a todos eles Valeu? Segunda-feira Alvo do Mano na pista O último Entendeu? E vamos que vamos Começar a dormir A gente treina Aquele pique Eu entendi a visão do Orochi Igual ele falou Ah eu não tive nem o benefício da dúvida Será que era clipe? Será o que que era e tal? Mas é aquilo mano A gente que veio de favela É assim mesmo Então não pode dar Não pode dar margem de erro pra isso Tá ligado? Se é o Pose fazer uma parada dessa Ia ser uma parada Dez mil vezes pior do que aconteceu com o Orochi Tá ligado? Aí a repercussão Eu creio que ia ser bem mais Até porque o Pose já foi da vida errada Tá ligado? Então a repercussão ia ser muito mais Então não pode dar margem de erro Né mano? E querendo ou não Não é uma parada da hora Você pegar uma arma que não é sua Querendo ou não Você não tem porte pra isso Você não pode tá ali Então realmente tá errado Tá ligado? Não pode mesmo Mesmo que é uma parada de boa Igual ele falou Teria que ter postado melhores amigos Né mano? Isso era uma coisa que era só pra eles mesmo Mas ele vacilou postando normal Acabou tendo as consequências Tá ligado? Mas os erros tão aí Pra aprender mesmo né tropinha Cara Um vídeo que tá viralizando bastante É o Rian SP Cara Imitando o MC Paiva Com todas as pratas ali O Rian não curtiu muito usar prata não Mas Ele imitou e imitou Toma Gordinho de prata ficar chefe é fuxo Eu não combino não Combina sim Cê vai ver esse story que cê vai ver Aí família O gordinho não combina com prata Não fica chefe também Tira a mão Tira a mão cara cara esses dias o moleque entrou em contato comigo né mano MC Maurinho de fábrica e ele me mostrou a música dele tá ligado que ele fez para mãe dele me perdoa mãe e o bagulho é doido mesmo né mano às vezes a gente fica na correria do mundo às vezes a gente tá tempo para todo mundo a gente dá tempo para a namorada da gente a gente dá tempo para os amigos da rua e a mãe mesmo às vezes a gente não valoriza tá ligado eu mesmo peco bastante nisso vou deixar um trechinho dessa música aí mano para vocês conferirem pega a visão aí mano eu me perdoa mãe sei que o tempo não apaga lembrança mas também não apaga essa cicatriz lembro de quando eu ia para escola que eu te falava que ia jogar bola era mentira mãe eu tava vendendo droga bem que eu queria tá dentro da quadra batendo a pela da carrapaziada mas só que bem cedo mãe a dificuldade me chamava a primeira vez que eu tomei tiro eu tava sentado na porta de casa e foi você quem viu e foi você quem viu por naquela hora eu vi sua voz dizendo meu Deus proteja o Maurinho eu vi o inimigo virando as costas e só uma bala sair e foi por isso que eu peguei aquela droga intocada e devolvi para os manos da quebrada mano o link dessa música que vai estar na descrição e é isso mano tomara que sirva para vocês refletirem também né cara tipo como que tá o andamento da sua vida com a da sua mãe você tá dando o valor devido a sua mãe às vezes tem muita gente que não conversa com a mãe briga brigou e tal mas mãe é mãe né tropa mas eu quero saber de vocês aí mano o que que vocês acharam dessa música o link dela vai tá aqui na descrição e esses dias eu trouxe para vocês que o salvador foi um podcast né mãe que foi um mini podcast agora ele foi em outro livro inclusive o link vai tá aqui na descrição e ele falou mano do dia que o cara que tá lá tentou tá lá de cair tá ligado falou da mulher dele pega a visão do que que o salvador fez tropinha e os mano quer levar uma quer fazer piadinha tem vários que é puro aí você tem que ter sangue de barata você vê aí o que mais acontece é hoje em dia no show é perreco de show de artista polêmica fulano que agrediu fulano fulano que tomou gelada na cara fulano que tomou pedrada fulano que então perdeu a corrente até o microfone pega agora você entendeu irmão aí você acha que essas pessoas é seu fã é não é seu fã toma bica lá toma os caras não tem sangue de barata não é não tá meu falar pro seu já agrediu as pessoas já mas eu sendo agredido tipo assim já aconteceu já várias vezes pode contar história de louco já deu risada uma vez eu tô no bairro mas não tacou bagulho na minha cara tá zoando tacou bagulho na minha cara eu vi quem foi a não a não bagulho já foi pra cadaria no outro dia eu tô no bairro também não que seja certo eu tô falando não é certo ele agrediu os outros mas às vezes não tem sangue de barata imagina mano chegando em você na sua frente na sua lata te desrespeitar falar da sua mulher nossa cruzão falei já não está de prova parceiro tô no baile tô aqui tirando foto com todo mundo mano tá ali no baile ali atrás falando da minha mulher eu tô escutando fã da mariá tá ligado falando que ela é gata que ela é isso que ela é que ela é aquilo que o outro parceiro dele só que na mente dele não tava escutando aí quando ele chegou para tirar foto comigo na minha cara cuzão ele não falou nada demais só que devido que eu já tava escutando o que ele tava falando antes ele foi para mim e aí salvador e a mariá no nossa já perdi a linha acho mais qualquer fita você quer saber da minha mulher malandro não sei o que eu já bom já dei logo a cabeçada no nariz já começou a descer sangue para todo lado olhou para mim tonto aí já olhou assustado voltou para a balada aí já veio o mano não que eu sou irmão não quero ter um entendimento e para não sei o que eu for irmão leva a mão não foda meus pessoal minha mulher tá em casa descansando tô trabalhando tomei nem um copo de álcool hoje entendeu truto cara tá no pião vai vai falar o que para mim que eu tô errado vai pular na bala do cara não só queria ter um entendimento do que tava acontecendo em lá então já era tio faz favor tá ligado o bagulho acontece igual eu tô falando cusão tira ação irmão se respeita o máximo tá ligado tá aqui do lado falando da minha mulher cusão do meu lado chega na minha frente mas é igual eu tô falando é um bagulho que fica assim mais oculto bagulho de começo de carreira assim tipo assim não comei de carreira não aí já menti já que eu não não foi começo de carreira não dos shows assim quando começou né não viado já tava fazendo um show já para cara já tinha feito o show já tava experiente aqui nós não tem cego de barata mesmo bagulho é poucas ideias tá me tirando me tirou me peitou me desacreditou esperou para ver pediu contato pai o contato veio porque esse é um fã cuzão tipo assim se uma pessoa pergunta e a maria aí pá só que é um bagulho de fã como que tá a família eu ia saber ele tá se perguntando as ideias se pergunta desse jeito aí ele tava trocando as ideias de maldade lá atrás entendeu irmão não foi por causa da pergunta porque do que ele já tava falando lá então ele já chegou na mãe tem a humana veio o que ele nossa ali foi tiração demais ali o mano passou do limite só como eu tenho o pé no chão de saber que o mano tava querendo ou não eu ia tá errado de bater no cara o cara não sabe que eu fico a mina tá ligado que o cara chegou em mim e falou que ela era namorada dele lá em outro estado tava pegando na namorada falei que namorada marial que nossa eu fiquei vermelho com isso aí foi mato grosso ou rio grande do mato grosso tipo bagulho mano mas ninguém sabia que eu tava ficando com ela que o céu fechei a mão para dar um pence eu falei a mano eu não cara porque ali querendo ou mano já tinha chegado tipo fazão tá ligado já tava feliz já tirado várias fotos foi irmã já perdi ela já fiquei firmeiro foi o maluco leva mal não já só me dá a minha frente já só me dá a minha frente já pegar a garrafa que foi irmã só minha ele já olhou assim para mim porque eu falei mano só vai embora tu né ele já tá com o cara para correr mas não que seja certo mas pelo menos eu sou sincero vou ficar mentindo para quem não não sou santo agora eu falo que eu não sei o bagulho eu te igual vejo uns cara aí que quer empurrar os outros porque eu e o assalto tipo assim ó porque os outros quer tirar foto por causa que pô aí já outras ideias já não é certo tá ligado aí para mim que tem que fazer essa função segurança tem que prevenir para isso não acontecer jamais eu vou agredir um fã meu porque ele me ama você é louco agora o cara que vem me tirar quero ver quem procurar acha é realmente tem muito babaca mesmo no bagulho morreu mano tem muito babaca mesmo assim que na noitada quer aparecer na parte do bonde ainda então desacreditar de você né mas o ar saindo leva de leita na noite também carai que tá não mano mas não adianta tipo assim a galera falar mano esse daí que ele tá querendo dizer que tipo assim mano mas é humilde com todo mundo mano mas só não aguenta que tipo que o bagulho vem tira nós tira nós tá trabalhando tá ligado pô e é o que eu falo para os caras você sai da sua casa é o que eu falo para os caras nós tá trabalhando irmão os caras principalmente vem embaçando da minha equipe cusão bota qualquer um para correr irmão porque não é vendo certo cusão ô truto você tá no pião xará você tá de brincadeira tio os caras vem querer levar uma com meu rode que não sei quem tá montando o palco fala irmão você tá de brincadeira ele fica barulhando seus depois quer tirar foto comigo não tem respeito pelos pessoal mano tá pedindo uma fila uma caminhada o mano quer e salvador e salvador joga o parceiro leva a mão não truto o cara tá trampando cusão você quer tirar foto desrespeitando o mano que trampa comigo irmão como você vai esperar meu respeito parceiro eu vou tirar uma foto com você cusão espera aí rapidão a fila o parceiro tá pedindo só para ter uma compreensão porque tem uns que tira mesmo olha para o cara ô meu parceiro cusão mano tá trampando mano tem filho para criar tá ligado virando a madrugada dele para tá ali ganhando ganha pão dele mano não tem o respeito de falar o parceiro vou esperar aqui na fila tá ligado cusão ô tem uns que já logo quer levar uma quer brigar quer discutir mano madrugada é foda madrugada é foda mas tem que ter jogo de cintura você escondeu trabalhar com isso falar para você que o trem era fácil vou tá mentindo você é louco parça tá ligado o trem também era foda mano eu tive a oportunidade de ver você tipo fazendo dinheiro no trem assim uma vez que a gente tá indo para o grajaú tá ligado aí foi a primeira vez que eu vi assim tá ligado eu fui caralho mano você dominava o vagão assim de uma forma irmão que você já entrava você fala assim aí você fala assim quer ver eu fazer não sei quantos não lembro que você tinha falado só sei que você duplicou o bagulho assim você fez mais do que o vagão foi mal bom mano eu fiquei arrepiado cusão assistir assim você fazendo as rimas assim mexendo com a galera tá ligado interagindo com todo mundo a galera tipo ficando fascinado pessoal que não conhece rima né parece que tem gente que só quer testar a fé da gente mesmo né velho uma vez também meio que aconteceu isso comigo tá ligado foi no ano novo tropa ano novo eu voltando do baile felizão aí minha gata velho mano não chega nem mim e tipo meio que começa a querer cantar minha mina nossa mas eu xinguei demais tropa ah meu deus do céu bagulho que eu vou de verdade viu vai ser para um outro vídeo tá ligado mas vou contar pra vocês que ele pegou que loucura agora pega a visão aí mano do pose puto e bolado com a la corte logo após vou mostrar o vídeo também do mc que acabou queimando todos os prêmios dele aí em troca ó rapaziada pega a visão desabafar com vocês que vocês é entendedor quem é entendedor tá ligado tipo assim ó igual essa daqui ó mano cueca mano eu mandei lá na la coste lá mano falei mano quero as cueca nova da la coste né porque não é pão aí eu mandei comprar as cueca mano único ruim da la coste bagulho de cueca é isso porque tipo assim tá aqui mano olha o bagulho como é que vem mano tipo assim milhares de cueca tá ligado aí tipo assim bagulho vem tudo no mesmo pique aí pega a visão para nós que tira foto e vai ao show nós tira foto sem camisa aí pega com a cueca aí no outro dia nós tá com outra cueca mas parece que é a mesma porque né é a mesma fita mesmo mesmo bagulho aí cueca para cá e poderão lançar mais assim ó um ar vermelho um ar amarelo um ar não lançar tudo mesmo bagulho aqui mesmo bagulho mesmo bagulho aqui mesmo bagulho bagulho aí não tá ai pega a visão rapaziada sem contar que eu vou mostrar para você que tipo assim o bagulho é tipo assim meu bagulho chega assim né mano bagulho é mão é é dois mil seiscentos e dez real só para comprar as cueca as cueca que por si tem tudo igual ó não tá adiantando não mano essa parada podendo modificada podendo modificar o bagulho tá vendo essa daqui azul lança um amarelo uma cinza uma laranja mas não dessas aqui eu tenho papo de vinte dessas aqui é ó sem contar isso aqui filho brincadeira sem contar isso aqui ó cadê vai ô filha da dando pra caralho cadê foca ali ó dois mil seiscentos e dez só para quê só para isso aqui só para cueca filha pão parra mano tudo igual mano ficar boladão mesmo senorose bom e caô cara esse vídeo do pose foi engraçado né trama o pose pô velho ele é engraçado até para ele desabafar até para ele desabafar ele é engraçado é de verdade mesmo e agora mano o mc que eu tô falando com vocês é o mc gurita ali a tropia que acertou a música parada no bailão né mano uma das músicas que explodiu o mundo inteiro neymar dançou só que aquilo lembra nem tem tudo são flores tá ligado já teve um desentendimento uma vez aí com ele da vinte e com guri que são os dois que fizeram a música né mano com ele da vinte foi no programa acabou não falando do guri o guri ficou revoltado meio que gerou essa treta em si tá ligado agora o guri acabou botando fogo em todos os prêmios aí mano pega visão o que que é isso aqui família só que que isso aqui números e eu não vou pegar mais nessas porra de número não também é nada bicho o que que meteu lá que já tem essa né tropa foi como eu falei nem tudo que reluz é ouro né mano às vezes a gente viu o cara acertou a música o cara tá famoso cara tá rico cara tá cantando dinheiro agora ele não tem problema mais mas às vezes ali o problema tá começando ali né cara é embaçado de verdade então forças por guri aí mesmo tá ligado que ele passa essa fase que ele tá passando e eu vou você tá deixando o último trampo que o guri lançou tropa aqui nos comentários aqui você passa lá no último trampo dele fechou vou procurar aqui eu vou deixar para vocês aqui vocês dá uma olhada aí e é isso cara muito obrigado a assistir mais um vídeo é nosso valeu oi